A PM abordou um carro em atitude suspeita na zona rural de Pouso Alegre. E dentro dele, os militares teriam encontrado um rapaz de 25 anos que estava com um mandado de prisão em aberto. De acordo com a polícia, no veículo ainda havia um homem de 47 anos que estaria dando fuga a esse suspeito e um jovem de 19 anos que teria resistido a abordagem policial com socos e chutes. Ainda segundo os militares, foi preciso conter o suspeito que desacatou os policiais. De acordo com a PM, esse rapaz de 19 anos é suspeito de ter desferido uma pedrada na cabeça de um militar que chegou a desmaiar. O crime ocorreu na última quinta-feira, no bairro São Geraldo. Segundo a PM, no dia, os policiais da GEPAR, grupo especializado de policiamento em áreas de risco, estavam tentando prender o mesmo homem de 25 anos que estava com esse mandado de prisão em aberto. A nossa equipe do GEPAR estava em patrulhamento pelo bairro e deparou com um cidadão em atitude suspeita e o identificaram como sendo um cidadão que tinha mandado de prisão em aberto. Ao tentar imobilizá-lo para poder fazer a condução, ele reagiu e durante essa reação aproximaram cerca de 20 populares na tentativa de arrebatar esse preso da guarnição. Em vídeos divulgados nas redes sociais, dá para ver o momento em que dois policiais militares tentam fazer a prisão, mas são impedidos por algumas pessoas que se aglomeram no local. De repente, uma pessoa lança uma pedra que atinge um cabo da PM na cabeça, que cai no chão desacordado. O colega do militar se aproxima e tenta socorrer a vítima. Um deles teve escoriações e o outro teve um inchaço na cabeça, mas foram levados lá para o pronto-socorro do bairro São João, foram atendidos, liberados e já estão prontos para o serviço. Ainda de acordo com a PM, os militares que atenderam a ocorrência cumpriram todos os protocolos da polícia militar. Os policiais nossos têm cumprido os protocolos previstos no nosso caderno doutrinário. A ação dos dois, naquele momento ali, cumprir exatamente o que recomenda o nosso caderno doutrinário. Infelizmente, a população que deveria estar do nosso lado, age da maneira como agiu ali e complica uma ocorrência onde a gente estaria tirando de circulação um cidadão com mandato de prisão para o tráfico de drogas. Ainda segundo a PM, a sociedade pode colaborar com o trabalho da polícia militar em ocorrências como esta, onde o policial foi agredido. Exatamente, a mesma sociedade que cobra da polícia militar uma ação enérgica e tal, ela precisa apoiar a gente para que esses cidadãos que estão dados ao cometimento de crime sejam retirados de circulação e que os crimes possam diminuir. Todos os suspeitos foram conduzidos à delegacia. Outras pessoas que aparecem nas imagens e que teriam participação na agressão do militar já estão sendo identificadas. Muitas delas já estão identificadas e as medidas legais cabíveis serão adotadas pela polícia militar em desfavor dessas pessoas também.